A gente vai, Bezrat Hashem, gravar também todas as aulas para deixar depois à disposição. Quem quiser escutar, a gravação vai ficar na nuvem. Então, depois, com o endereço, dá para acessar a aula mais tarde ou para passar para alguém que não pôde chegar na aula. Hoje eu queria, eu tinha prometido uma coisa, mas eu vou deixar para cumprir essa promessa, Bezrat Hashem, Lagba Omer, que é um dia um pouco mais místico, um dia um pouco mais profundo. Eu queria falar das sete Esfirot, o que significa a combinação de cada uma das Esfirot. Eu vou, Bezrat Hashem, deixar isso para segunda-feira que vem, que vai ser Lagba Omer. Hoje eu queria entrar num assunto que não é menos importante, ao contrário. A gente, às vezes, acaba tendo um Yetzirara muito grande de querer procurar as coisas místicas, de querer entender as coisas mais profundas e a gente esquece, às vezes, de entender as coisas mais básicas. Óbvio que é o sonho de todo mundo de saber cabalá. Então, tem muitos centros de cabalá pelo mundo inteiro. Não é nem cabalá. Eles chamam de centros de cabalá. E acabam, infelizmente, atraindo muitas pessoas que não estão conectadas com o Torá e o Mitzvot. Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais gostoso a gente querer conhecer o místico, querer conhecer as coisas mais profundas. E a gente não está comprometido, no nosso dia a dia, a estar conectado com Deus através das coisas mais simples e as coisas mais diretas, que são justamente as Mitzvot. Se a gente prestar atenção às Mitzvot, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, praticamente não tem nenhuma atividade que a gente faz no nosso dia que não tenha a forma correta, que não tenha a forma como o Hashem ensinou para a gente a fazer, então, para tudo. Chega, entre aspas, até o absurdo, até a forma como a gente vai no banheiro tem alarrar, tem maneiras corretas, tem tzniut, tem recato até mesmo para a gente usar o banheiro. Então, as coisas mais básicas, as brahot que a gente faz para comer, os atos mais mundanos, eles podem ser transformados através das Mitzvot, eles podem ser transformados em atos espirituais. Então, é um Yetzirah muito grande que a gente tem, de acabar querendo se aprofundar e acabar lá, e as firot, e a gente esquecer o detalhe mais básico que é as Mitzvot do dia a dia. Por quê? Porque é isso que conecta a gente de verdade com Deus. Existem coisas mais profundas da Kabbalah, existem Kavanot para a gente fazer as Mitzvot, existem Kavanot especiais das Tfilot, mas isso é um passo a mais, isso já é a pós-graduação, já é o curso final. Enquanto a gente não fizer o conhecimento básico, a gente não tiver o nosso conhecimento básico, não dá nem para começar a sonhar em se aprofundar de verdade nas partes mais místicas da Torá. Então, o que eu queria se aprofundar agora um pouquinho, que eu acho que é muito importante, aproveitar esse momento das Firá, a gente falou que é um momento de crescimento, é um movimento que a cada dia eu posso acrescentar na minha Meshama, no meu cumprimento das Mitzvot, é muito importante a gente, nesses dias, a gente querer melhorar, a gente buscar melhorias, melhorias não caem do céu. Akol Minashamaim, tudo cai do céu. Hutz Mirachamaim, com exceção do temor a Deus, o temor a Deus não cai do céu, o temor a Deus tem que ser buscado, tem que ser trabalhado. Então, a gente precisa aproveitar esses dias para a Bezrat Hashem se conectar e a cada dia crescer um pouquinho mais. Uma das formas que os nossos sábios transmitiram para a gente, existe no Pirkei Avot, o costume é, na verdade, estudar todo o Pirkei Avot. Então, todo o Pirkei Avot, ele é um tratado também da Torá Oral, mas ele é dedicado principalmente para as nossas Midot, para o trabalho do nosso caráter, os nossos traços de caráter, eles podem ser trabalhados principalmente através do estudo de Mussar. e, justamente, vem o Pirkei Avot e vem ensinar a gente como se comportar, principalmente com o próximo, Benadam Le Haverot, de uma maneira mais adequada, de uma maneira bonita, a gente se importar de verdade com as pessoas. Lembrando que a gente falou na aula passada, não é à toa que os alunos do Urabia Kiva morreram justamente nessa época, a época de preparação para receber a Torá. Então, a gente tem que saber que grande parte da preparação para receber a Torá tem a ver com o nosso trabalho Benadam Le Haverot. Tem um estudo ainda mais específico dentro do Pirkei Avot. O Pirkei Avot, ele é composto por cinco capítulos, que eles são Mishnayot, quer dizer, eles foram introduzidos pelo Urabiú da Nassi, Urabiú da Nassi, também conhecido como Urebe, que foi um dos grandes sábios da história do povo judeu, ele era o Nassi, ele era o líder do povo judeu, ele foi o responsável por passar em todos os Batei Midrashim, todos os centros de estudo, e ele compilou as Mishnayot, ele foi o primeiro que ele colocou a Torá Shebealpé, a Torá Oral, ele colocou ela de uma maneira escrita, e ele colocou o Pirkei Avot, existem cinco capítulos do Pirkei Avot, que são Mishnayot, eles estão na ordem, que o Urabiú da Nassi, ele colocou as Mishnayot, mas tem um sexto capítulo que o Urabiú da Nassi, nos cálculos dele, nos cálculos profundos dele, ele não incluiu no Seder a Mishnayot, então isso está num outro tipo de trabalho, que é chamado de Braita, as Braitot, então aqui tem o sexto capítulo do Pirkei Avot, eles são na verdade de Braitot, eu sei que para muita gente isso é um assunto completamente novo, então não se preocupem se não entenderam, isso não vai afetar no entendimento do que a gente vai se aprofundar na aula hoje, mas no sexto capítulo existe um ensinamento que está nessas Braitot, então no capítulo 6, na Mishnayot 6, existem 48 Kinyanei a Torá, 48 formas da gente adquirir a Torá, a gente vai ver que é impressionante, quando a gente pensa em adquirir Torá, a gente pensa que é só através do estudo, só através do esforço, a gente vai ver que a aquisição da Torá verdadeira, ela também vem do refinamento dos nossos traços de caráter, porque Deus não vai entregar a Torá dele para quem vai usar essa Torá para denegrir o nome de Deus, para fazer mal para as pessoas, Ló Leino, infelizmente, também a pessoa pode usar a Torá para se transformar em uma pessoa pior, se a pessoa não tem um trabalho do caráter dela, a Torá pode atrapalhar o crescimento dela, então a pessoa tem que, junto com a Torá, ela tem que ter um trabalho de midote, e a gente sabe que os nossos sábios explicam que Dere Heretz Kadmala Torá, o Dere Heretz, ele vem antes da Torá, o que quer dizer que o Dere Heretz, ele vem antes da Torá? Em outro lugar está escrito que se não tem Torá, não tem Dere Heretz, então peraí, primeiro vem o Dere Heretz, ou primeiro vem a Torá? Então, existem dois níveis de Dere Heretz, de bom comportamento, Dere Heretz não são bons modos, como muitas vezes, bons modos que a pessoa acha que se ele vai colocar o guardanapo no colo, ou se a faca está na direita ou na esquerda, isso é etiqueta, não é bons modos. Os bons modos da Torá é realmente o comportamento com as pessoas, a honestidade, como a gente fala com as pessoas, se a gente de verdade consegue escutar os outros, então isso é o que a Torá chama de bons modos. Se a gente não tem um básico de bons modos, se a gente não tem um mínimo de Dere Heretz, a gente não tem Torá, mas ao mesmo tempo, para conseguir chegar nos níveis mais altos de Dere Heretz, só tem uma maneira, através da Torá. Então, a gente, Bezrat Hashem, a gente vai começar a trabalhar hoje, nessa Mishnah, do Pirke Avot, que fala, os 48, maneiras, da gente adquirir a Torá, e, antigamente, o que as pessoas faziam? São 49 dias que ligam entre o começo da Asfirata Omer, na saída do Egito, até o recebimento da Torá, em Shavuot, e os 48, que me anei a Torá, os 48 formas de adquirir a Torá, eles trabalhavam cada forma de adquirir a Torá, em um dos dias da contagem do Omer, e, no dia 49, eles faziam uma Hazará, eles voltavam, todos os 48, para se reforçar, e, realmente, se transformar em pessoas melhores, para estarem aptos a receber a Torá, que vai ser, de novo, entregue. Tem que lembrar, não é que a Torá já foi entregue para o povo judeu no Har Sinai, todo ano a Torá é entregue para cada indivíduo, de novo. E, se a gente não estiver preparado, a gente não vai receber Torá para a nossa vida. Então, é esse trabalho que, Bezrat Hashem, a gente vai começar hoje. Por isso que eu comecei falando, óbvio que a gente gosta de misticismo, a gente gosta de escutar coisas profundas, mas o trabalho que a gente vai fazer agora é o trabalho fundamental que a gente tem que fazer na nossa vida, para o nosso crescimento. Então, vamos um por um, a gente vai passar, se Deus quiser, por todos os passos, né, de crescimento. O primeiro, obviamente, o primeiro dos quinyanei a Torá, dos 48 quinyanei a Torá, é Betalmud, estudo da Torá. Não tem como fugir, gente, não tem Torá. A gente está numa geração que a gente quer tudo drive-thru, a gente quer tudo fácil, sem esforço. Não tem Torá sem esforço. Está escrito no Talmud, não acredita em alguém que fala que ele se esforçou e não conseguiu Torá, porque ele não se esforçou de verdade. E gato matzatatamin, se alguém se esforçou na Torá e ele alcançou, aí pode acreditar nessa pessoa. Significa, tem que se esforçar no limu da Torá. Então, a gente sempre tem que sentir que falta alguma coisa. Tudo isso que a gente vai falar hoje é um resumo que o Rav Meira Coen Munk Zeher Tzadik Livraha, ele escreveu esse resumo, né, dos 48 tinyanei a Torá. Então, o primeiro é o Talmud, sempre tem que estar estudando. A gente vai ser cobrado no Shamaim. Uma das primeiras perguntas quando a gente chegar no Shamaim vai ser se você kavata itimla a Torá. Se você fixou tempos no teu dia para estudar a Torá. Porque Baruch Hashem, no nosso dia, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para entrar no Facebook. A gente tem tempo para assistir um monte de vídeos no YouTube. A gente tem tempo de fazer tudo que a gente tem vontade. E depois a gente fala que, olha, eu queria tanto estudar a Torá, mas eu não tive tempo. Não é que a gente não teve tempo. A gente, para as coisas que a gente considera importante, a gente arruma tempo. Então, a gente tem que sempre fixar no nosso dia. a gente tem que lembrar o que é o principal, o que é o secundário. A Torá é o principal, então não pode ser que num dia de 24 horas a gente não vai conseguir dedicar uma parte do nosso dia para estudar a Torá. O que quer dizer estudar a Torá? Pode ser escutando um shiur, pode ser lendo um livro, pode ser assistindo um vídeo de Torá. Hoje em dia, Baruch Hashem, não faltam meios, não faltam lugares, não faltam oportunidades para quem quer estudar a Torá. E a gente sempre tem que estar com aquela sensação que ainda me falta a Torá e eu preciso de mais e mais. A gente tem que ser em termos de Limud da Torá, do estudo da Torá, a gente tem que ser insaciável, sempre querer estudar mais. É muito importante também, junto com o Limud, o conceito da Hazará. Sempre que a gente estudou, a gente tentar fazer uma repetição, a gente tentar repassar o material que a gente estudou. Por quê? Porque normalmente, quando a gente estuda uma vez só alguma coisa, ele vai embora muito fácil, ele não se fixa. Está escrito que, na verdade, a Torá ensina que todos os ensinamentos que Moshe foi passando para o povo, ele ensinava quatro vezes. Primeiro ele ensinava para o Aron, depois ele ensinava para os anciãos, depois ele ensinava para o resto do povo. Ele repetia quatro vezes e, assim, cada um que escutava também repetia outras quatro vezes. Porque até quatro vezes que a gente estuda alguma coisa, ainda é chamado estudo, não é chamado que eu já estou fazendo o Hazará, que eu já estou repetindo. Então, a única maneira da gente guardar de verdade as coisas é repetindo o estudo. Para entender o quanto isso é sério. Então, um dos maiores Rabanim da história do povo judeu, e ele foi da nossa última geração, ora Moshe Feinstein, Zeher Tzadik Livraha. Ele estudou trezentas vezes o Talmud e quatrocentas vezes o Shulchan Arur. Então, quer dizer, ele repetiu o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro estudando. Por quê? Porque cada vez que a gente repete, a gente consegue entender melhor e a gente vai guardando isso no coração. Então, tem que ter esse costume de sempre quando a gente estuda alguma coisa, tentar repassar tentar ver os pontos principais e um outro detalhe, uma outra dica que é muito importante, também a gente muitas vezes escuta muitas aulas, lê muitos livros, a gente tem que também ter o costume de tentar sair de uma aula de Torá com alguma coisa na mão. O que significa isso? Nunca sair de uma aula flauau, que é aula bonita, que é aula legal, mas não pegar alguma coisa na prática, alguma melhoria do que a gente escutou, alguma coisa eu quero melhorar na prática, baseado nisso que eu escutei nessa aula. Então, isso também é muito importante. Outro ponto é estudar com o Rav, então, ter a Torá recebida de um Rav que também recebeu do seu Rav e essa transmissão oral, ela volta até Mosher Abeino, essa é a forma que Deus queria que a Torá fosse transmitida, de Rav para Talmid, do Rabino para o aluno, e esse é o motivo que Deus dividiu a Torá em Torá Shebir Tav e Torá Shebeal Pé, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita, qualquer um pode ler essa Torá, só que essa Torá, primeiro que você não tem controle aonde ela vai chegar, qualquer um pode ter acesso a ela e a pessoa pode entender de uma maneira equivocada as coisas. Então, como a gente já teve na história do povo judeu alguns grupos que eles negavam a Torá oral e eles interpretavam a Torá escrita da maneira que eles queriam interpretar, então, eles liam a Torá escrita e eles interpretavam do jeito que eles entendiam. Não, não, estamos no ponto 1 ainda do Limud, a gente ainda está falando sobre o estudo da Torá. Eu vou, toda vez que a gente for mudando de assunto, eu vou ressaltando qual que é o novo ponto dos 48. Então, os Tzduk, por exemplo, eles eram um grupo que eles queriam cumprir a Torá do jeito que eles entendiam do que está escrito. Deus, ele fez a Torá oral porque agora a gente é obrigado a receber essa Torá de um Rav, de alguém que tem esse conhecimento e vai passar para a gente esse conhecimento, então, isso vai evitar muitas falhas, muitos entendimentos, né, que acabam se distorcendo. Então, Deus, ele fez a Torá escrita e a Torá oral justamente para evitar qualquer tipo de perda que possa acontecer no meio do caminho. Fora isso, a gente tem que ter o cuidado, né, no Limud da Torá, a gente sempre tem que ter o cuidado de não achar que a nossa sabedoria é suficiente para entender o mundo todo. Muitas vezes, a gente quer entender Deus, a gente quer entender tudo, a gente tem que saber da nossa limitação, mesmo o nosso intelecto, mesmo que a gente tenha um potencial incrível, o nosso intelecto é limitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas, né, e conclusões erradas baseadas no intelecto, por isso que a Torá serve para a gente entender o intelecto de Deus, como Deus ele pensa, óbvio, dentro das nossas limitações, mas para tentar entender qual é a forma de pensar de Deus e assim a gente tem que tentar também aplicar para nossa vida. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto é Shmiata Ozen. a gente está atento às coisas que a gente escuta. O que significa isso? Então, tem aqui o Rav Munk, ele traz alguns pontos interessantes sobre escutar. Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está escutando para se concentrar, porque às vezes um momento que a gente se distraiu fazendo outra coisa, a gente perde algum ponto importante. a gente tem o costume muitas vezes que a gente está escutando uma aula de Torá e está prestando atenção no celular, eu acho que essa é a maior clalá dos nossos dias, a maior maldição que a gente tem nos nossos dias, é esse aparelhinho aqui que atrapalha a gente de estudar Torá, a gente está lá escutando uma aula e aí dá uma vibrada no celular, a gente já acha que aquela mensagem que o Mashiach chegou, pessoal, o Mashiach não vai avisar nem por WhatsApp, nem por SMS, não se preocupem, no meio de uma aula de Torá não precisa ficar olhando para o celular, a não ser num caso que a pessoa está esperando uma ligação importante, um caso de saúde, a gente tem que focar na aula, não no celular, então o Yetzirah ele criou esse aparelhinho para estragar a nossa concentração às vezes, um segundo que a gente perde, uma informação que a gente perde, é uma informação que conectava muitas coisas no Shur, e a gente pode perder uma parte importante e às vezes pode estragar todo o entendimento, a gente às vezes chega no final da aula e fala, ué, não entendi o que o Rabino falou, o Rabino fez uma pergunta no começo e não conectou nada no final, por quê? porque justamente aquele elo de conexão a pessoa perdeu um minutinho que ele foi olhar no celular, perdeu toda a conexão e perdeu todo o entendimento, então quando a gente escuta, tem que escutar de verdade, vai shmai o que quer dizer vai shmai o itro, ele escutou o que aconteceu, não só ele escutou, ele internalizou, ele colocou no coração dele, então shmiata ozen, escutar, não é só ouvir de uma maneira superficial, é a gente entender, a gente internalizar, a gente realmente refletir sobre o que a gente está escutando, e é interessante, a gente tem que saber que Deus colocou na força de escutar uma absorção maior, por exemplo, do que ler alguma coisa, quando você lê informação, você tem uma certa absorção, quando você escuta essa informação, você tem uma absorção muito maior, então é muito importante a gente realmente estar sempre escutando, abrindo o ouvido para escutar, e também aprender a escutar os amigos, então tem pessoas em volta, escutar o rabino, escutar os amigos, nem sempre é fácil escutar o que as pessoas falam para a gente, por quê? Por causa do nosso ego, então a gente não quer escutar, por exemplo, quando alguém vem me criticar, quando alguém vem me falar que eu estou errado, isso é muito difícil, para vocês terem ideia, talvez uma das coisas mais difíceis que tem nas Yeshivot, quando as pessoas estão estudando, o estudo mais comum que tem de Torá é o estudo em Havrutot, em duplas, e a gente até quando a gente vê sobre a morte dos alunos do Rabia Kiva, não está escrito no Talmud que morreram 24 mil alunos, está escrito morreram 12 mil pares de alunos, então toda a Torá ela é construída no estudo em Havrutot, um dos motivos para isso é que Deus quer que a gente trabalhe o ouvido, porque é muito normal, é muito fácil, quando eu entendi a Gemara de um jeito, e o outro entendeu a Gemara do outro jeito, a tendência natural do ser humano é o meu jeitão certo, e eu não vou nem escutar o que o outro tem para falar, então o que que acontece, olha que impressionante, tem centenas de discussão no Talmud inteiro, tem discussões entre Beit Shammai e Beit Silel, entre a Yeshiva, os alunos da Yeshiva do Shammai e os alunos da Yeshiva de Ilela Zaken, está escrito no Talmud que Alahá é como Beit Silel, tem pouquíssimas exceções, mas na grande maioria dos casos Alahá como Beit Silel, por que que Alahá é como Beit Silel? Porque primeiro o Ilel escutava o que o Beit Shammai tinha para dizer, então primeiro ele ouvia o outro lado, ele ponderava e depois ele dava opinião dele, olha que impressionante, Alahá é como Beit Silel, porque Beit Silel com certeza é como Beit Silel, escutou o outro lado e mesmo assim deu a opinião dele, então a gente tem que trabalhar o ouvido para ter humildade de escutar o que os outros tem para falar, para deixar o outro terminar, às vezes a gente não consegue deixar a outra pessoa terminar de falar, a gente já quer falar em cima, no meio da frase a gente já interrompe e a gente já quer falar alguma coisa, espera, espera a pessoa terminar de falar e aí sim a gente pode falar depois, não precisa falar em cima, vai ter bastante tempo depois para você dar a sua própria opinião, então esse é o segundo passo de crescimento, terceiro ponto de crescimento é Beari Hatz Fatayim, dá para traduzir como a gente organizar o que a gente vai falar, então o que quer dizer isso, o Rav Munk ele fala que primeiro é muito importante, interessante no estudo, se alguém alguma vez na vida já passou perto de um centro de estudos, parece que as pessoas estão brigando, estão discutindo, o normal do Limu da Torá é a pessoa estudar em voz alta, mesmo quando ela está sozinha, as pessoas não ficaram loucas de falar sozinhas, quando você pronuncia alguma coisa, isso volta para o teu próprio ouvido, é mais fácil de internalizar uma coisa que você pronuncia, então é muito importante, a gente quando está estudando o Torá, a gente pronunciar o que a gente está estudando, também repetir, como a gente falou sobre as Hazarot, sempre repetir bastante o que a gente estudou, a gente tentar também a gente sempre tentar organizar o nosso estudo de uma maneira que tenha uma conclusão no final, como a gente comentou, é muito importante que a gente consiga organizar o nosso estudo de maneira que a gente saia com alguma coisa concluída no final, e mais do que isso, que a gente saia com alguma coisa na prática, que a gente saia com alguma coisa realmente que a gente pode usar para a nossa vida, por isso, a gente tem que organizar o nosso estudo de maneira que ele possa ir convergindo para coisas na prática, e a gente tentar sempre realmente organizar tudo para poder lembrar depois, quanto mais organizado está na nossa cabeça, melhor a gente consegue lembrar, também outra coisa que Arihat Sfatayim significa sempre antes antes de falar organiza teus pensamentos, a gente tem uma tendência de querer falar e depois a gente pensa, é interessante, eu dou aula numa escola para crianças e eu percebo muito isso, às vezes eu quero fazer uma pergunta para as crianças, uma pergunta que tem que pensar, que tem que juntar alguns pontos, eu acabei a pergunta, as crianças já estão gritando a resposta, é natural do ser humano isso também, olha quantas coisas que o cavó da honra e o nosso ego acabam levando a gente, a pessoa quer mostrar que ele sabe tudo, que ele é o primeiro a responder e muitas vezes isso leva a gente a não parar para refletir, então pensa antes de falar, Deus colocou dois freios na nossa boca, a gente tem os dentes, a gente tem os lábios, para deixar a boca bem fechada, primeiro pensa e depois você fala, a gente acaba falando as coisas sem parar para pensar e por isso que muitas vezes acaba infelizmente saindo algumas da nossa boca porque a gente não parou para refletir. E também existe um ponto interessante que o Rav Moon que ele fala que as palavras de Torá elas têm um quium, elas vão se manter de uma maneira mais forte quando a gente pronuncia elas, então quer dizer, enquanto elas estão no livro, elas estão, elas ainda não existem, quando você pronuncia, você traz essa palavra para o mundo, quando Deus criou os seres humanos, ele não estalou o dedo, o que que ele fez? Ele falou, a Shem ele disse e ele criou a luz, então por que que Deus ele criou com as palavras? Porque ele queria dar essa ferramenta para o ser humano, através das palavras eu posso criar mundo, então quando eu estou pronunciando palavras de Torá, a gente também está sendo sócios de Deus na criação de mundos espirituais. O quarto ponto é o entendimento do coração, de Binatalev, então é o entendimento do coração, o que significa isso? A gente sempre tem que se esforçar para que as coisas não estejam só na nossa cabeça, a gente consiga colocar no coração. Isso não é uma coisa fácil de fazer, a gente falou sobre Arona Coen, mesmo Arona Coen que ele é um gigante espiritual, quando Deus estava falando para ele dos serviços de Yom Kippur, a gente comentou isso na paraxá da aula da semana passada, da paraxá Hareimot, Deus ele fez uma advertência para o Aron, ele lembrou para o Aron a morte dos filhos dele, por que tem que lembrar da morte dos filhos do Aron? Para falar, Aron, não adianta só estar com o conceito na cabeça, tem que estar no coração, é muito difícil internalizar as coisas, então alguém ontem me fez uma pergunta interessante, a pessoa me perguntou o seguinte, Florav, eu vejo milagres abertos acontecendo na minha vida, um milagre atrás do outro, é impressionante o quanto a gente vai vendo a mão de Hashem, e mesmo assim, eu sinto que o tempo inteiro, eu não estou com emuná em Hashem, quando surge uma dificuldade, eu começo a ficar preocupada, eu começo a ter incertezas na vida, é normal isso, e eu falei, é super normal, é por isso que o Talmud fala para a gente, que tem coisas que precisam reforço constante, uma dessas coisas é emuná, tem que trabalhar emuná todos os dias, por que? Porque não adianta só a ideia estar na cabeça, intelectualmente eu entendo, que Deus controla o mundo, que Deus faz tudo, mas enquanto não está no coração, a gente não consegue ter a tranquilidade realmente de ter emuná no nosso dia a dia, então tudo que a gente estuda de Torá, a gente tem que se esforçar para colocar também essa Torá, Bezrat Hashem, dentro do nosso coração, também, isso é um outro ponto muito bonito da Torá, e que todo ano, olha que interessante, quando a gente, normalmente a gente termina um livro, o que que a gente faz? A gente guarda o livro, por quê? Porque já acabamos de ler ele, quem sabe algum dia a gente vai ter vontade, a gente vai ler de novo esse livro, mas normalmente, quando a gente acaba de ler um livro, a gente guarda. A Torá, todo ano a gente termina a Torá, e imediatamente, depois que a gente termina a Torá, a gente começa a Torá de novo. no dia que a gente lê a última paraxá da Torá, Vezot Abrahá, nesse mesmo dia, a gente recomeça a ler Bereshit, por quê? Para mostrar o nosso amor pela Torá, a gente quer estudar de novo, e de novo, e de novo, por quê? Porque a gente tem que saber que sempre que a gente estuda, a gente vai aprender coisas novas que a gente ainda não tinha percebido, cada estudo da Torá, ele tem que ser estudado com amor, como se fosse a primeira vez. para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, fazer Hazará com amor, uma das yeshivot mais fortes da época era a yeshivah do Gaon Mivilna. Então, todo mundo que já escutou sobre o Gaon Mivilna, ele era alguém que literalmente, ele sabia toda a Torá de cor, de frente para trás e de trás para frente. Qualquer passuk da Torá, quantas vezes aparece cada palavra da Torá, sabia literalmente toda a Torá de cor, de trás para frente e de frente para trás. Esse Gaon Mivilna, na yeshivah dele, existiu uma prova para a pessoa ser aceita na yeshivah. A pessoa, ele vinha para uma entrevista com o Gaon Mivilna, ele sentava lá, o Gaon Mivilna entrava na sala e perguntava para o rapaz, falava, olha, o que você estudou no semestre passado? E o rapaz respondeu, estudei esse tratado do Talmud. então o Gaon Mivilna falava, então faz o seguinte, eu quero que você fique estudando de novo, começa desde o começo e eu volto daqui a pouquinho. O Gaon Mivilna saía da sala e ele ficava do lado de fora assistindo a pessoa a forma que ele estudava. E ele deixava o rapaz meia hora, uma hora, duas horas, cinco horas estudando de novo o que ele já tinha estudado. E ele percebia, se esse menino estuda como, ai, de novo, não aguento mais, não aguento mais a mesma coisa, essa pessoa imediatamente não era aceita no Yeshiva. Se ele via que a pessoa tinha amor pela Torá e cada vez ele estudava como se fosse a primeira vez na vida, toda vez ele olhava para a Torá como se fosse uma coisa que ele ama e ele vai estudar de novo, essa pessoa era aceita para ir para Yeshiva do Gaon Mivilna. Então, a gente tem que fazer razará e querer estudar como se fosse a primeira vez na vida. O quinto ponto que a gente tem aqui dos 48 é Be'eymah, é um nível de temor. Então, a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que, o falu perkiavot, aceleha rav. Todo mundo tem que ter um rav na vida, todo mundo tem que ter uma pessoa com quem ele se aconselha. Existem, na verdade, duas coisas. Existem rabanim que a gente se aconselha para, por exemplo, perguntar uma lahá. Então, isso, a verdade é que é bom todas as perguntas, a gente tentar concentrar em um rav só, mas não tem nenhum problema que, por exemplo, alguém faça perguntas de alahá para um rav, mas é muito importante para a vida, a pessoa, ele fazer um rav para a vida dele para se aconselhar. Agora, a pessoa, ele tem que ter temor desse rav em que sentido? Não é medo do rav, mas temor dos ensinamentos do rav. Se a pessoa não vai escutar o que o rav vai falar para ela, é melhor não perguntar, porque a pessoa que pergunta e não escuta, ele está fazendo uma coisa errada. Então, ele tem que ter o temor pelo rav e está escrito que aquele que tem temor pelo seu rav, ele também desenvolve temor a Deus e quando a pessoa, ela tem temor do rav, quando o rav ensina alguma coisa para ela, ela vai receber isso com seriedade, ela vai receber isso como, olha, se o rav está me falando isso, é porque realmente é importante e ela vai dar o valor verdadeiro e isso vai ajudar a pessoa no crescimento dela. também a gente desenvolver o temor é a gente não interromper a nossa Torá com coisas, com assuntos de vanidade, a gente não parar como a gente falou sobre o celular. Se a gente tem temor a Deus, se você está conectado com Deus, às vezes até na filá, o quanto a gente acaba interrompendo a nossa filá, o quanto a gente acaba no meio da filá, o nosso pensamento vai embora, o temor que a gente tem que ter de Hashem, a gente tem que lembrar que a presença de Deus ela está nos Arbamot da Lahá, o que significa isso? A presença de Deus ela está nos quatro amot, uma má é uma medida, aonde tem a Lahá está a presença de Deus, significa aonde a gente está cumprindo a Lahá, a gente está conectado com Hashem, a gente tem que ter temor de sempre querer fazer as mitzvot da maneira correta, de maneira completa, então muitas vezes tem o conceito na Lahá de fazer uma coisa Lechatrila e fazer uma coisa Bedievet, o que significa isso? Lechatrila é a forma ideal de cumprir uma mitzvah, Bedievet é, se a gente não fez da melhor maneira possível, tá bom, mesmo assim a gente cumpriu a mitzvah, o ideal da nossa vida é não viver nunca Bedievet, ah, eu vou fazer, mas vou fazer de qualquer jeito, se a gente tem temor a Deus, a gente quer fazer da melhor maneira possível, da maneira mais bonita e mais completa, se a gente tem temor a Deus também, a gente vai pelo menos ter cavaná de não cometer erros na vida, a verdade é, os nossos sábios explicam que não tem ninguém no mundo que ele vai só conseguir fazer coisas boas e não vai transgredir, então, o que significa isso da gente ter cavaná de não cometer erros? Isso é um conceito empresarial, as empresas elas tentam chegar no erro zero, isso é uma tentativa também que as empresas querem chegar num nível de não errar, as empresas sabem que é impossível você nunca ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha, mas as empresas ensinam o seguinte, se você não tiver a vontade de chegar no erro zero, você nunca vai chegar nem perto disso, a gente tem que ter pelo menos essa vontade, esse temor a Deus de querer não fazer erros na vida mesmo, que a gente sabe que às vezes erros vão acontecer, nós somos seres humanos, somos falíveis, mas a gente tem que saber que pelo menos nas nossas intenções que a gente queira sempre fazer o melhor e a gente não cometer nenhum tipo de erro e tomar muito cuidado no nosso comportamento a gente não sentir orgulho com o que a gente faz na vida, a gente não se comportar com o que a Torá chama de Kalutrosh, Kalutrosh significa literalmente uma cabeça leve, significa a pessoa ser leviana, a pessoa não ser cuidadosa, a pessoa não, por exemplo, a pessoa não checou a cachruta da comida dela, ela não viu se a cachruta era boa ou se não era boa, depois ela descobriu que aquela cachruta não era boa, aí a pessoa fala, ai, não devia ter comido aquilo, agora já comeu, ah, mas foi sem querer, não, não foi sem querer, você não checou com a seriedade que você deveria ter checado, então a gente tem que tentar em tudo que a gente faz, fazer de uma maneira muito séria e não ser leviano. o próximo passo é irá, irá também, eimá e irá são dois níveis de temor, então o Rav Munk fala que a irá, assim começa o Shloma Meller no livro dele, que o início da sabedoria é irá tachem, o início de toda sabedoria é o nosso temor a Deus, a gente tem que ter reconhecimento da grandeza de Hashem, e do quanto a gente é pequeno diante dele, assim a gente começa a nossa filá todos os dias, a gente fala Hashem sfatai tiftar ufiagitei la terra, Hashem abra minha boca e que meus lábios possam falar, abra meus lábios que minha boca possa falar os teus louvores, o que a gente está expressando nessa frase? A gente está falando Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, que se não for a tua força, eu não consigo nem abrir a minha boca, então por favor abra a minha boca e que eu possa te louvar o que você merece ser pela sua grandeza, então a gente tem que sempre lembrar o quanto a gente é pequeno e o quanto Deus ele é grande, então reconhecer a grandeza de Hashem, nisso também como a gente falou antes, o temor do nosso tem que ser grande como o temor de Deus, quer dizer, a gente tem que ter seriedade quando a gente vai se aconselhar com o Rav de saber escutar o que o Rav tem para falar para a gente e mesmo na alegria, olha que interessante, a Torá fala para a gente, a gente tem que saber que tem uma mitzvah, a gente está sempre alegre, quando a gente faz mitzvot, a parte, uma das partes mais importantes da mitzvah é a alegria, mas mesmo na alegria a gente tem que ter temor porque uma alegria sem temor então significa que é uma alegria sem freios e a alegria sem freios leva a pessoa a cometer imoralidades, a gente tem que saber tudo na vida tem que ser feito com uma pitadinha de temor, todas as atitudes que a gente faz na vida a gente tem que fazer com tranquilidade, com entendimento, a gente tem que parar para refletir cada ato que eu estou fazendo na vida para que eu estou fazendo esse ato então isso vai levando a gente a se encontrar cada vez num nível mais alto e aqui talvez um dos pontos mais importantes para a gente adquirir a Torá é a anavar o sétimo ponto a nossa humildade se a pessoa não tem idades essa pessoa não tem Torá então a gente tem que ser humilde tanto diante de Hashem e a gente tem um modelo incrível para isso qual que é o modelo que a gente tem de humildade na Torá Avraham Avinu o que que Avraham falou para Deus Avraham ele vai brigar com Deus pela cidade de Isdom para Deus ele ele realmente não destruir a cidade de Isdom então ele fala para Deus oh Deus não fica abavo comigo de eu estar vindo discutir com você porque eu sou pó e cinzas eu não sou nada perante você Deus eu não estou vindo discutir com você de igual para igual porque eu sei que eu sou pó eu sou cinzas eu não sou nada se Deus escreveu isso na Torá é porque de verdade na Ramah existia pó e cinzas então assim a gente tem que ser de todas as pessoas a gente tem humildade a gente tem que a pessoa que é orgulhosa ele não aprende dos outros porque ele acha que ninguém sabe o suficiente para ensinar para ele ao contrário fala para a gente o Pirkei Avot quem é o Hacham quem é a pessoa sábia Alomed Mikoladam aquele que aprende de todo mundo aquele que sabe aprender até com as pessoas mais simples as pessoas mais baixas eu já contei algumas vezes nos nossos shurim mas é uma história que me marcou muito e eu acho que vale a pena a gente sempre relembrar a verdade que eu acabo usando essa história em contextos diferentes mas eu vi uma vez uma reportagem que era um psicólogo que ele teve a tese de mestrado dele que ele fez ele quis provar que os garis os limpadores de rua eles são pessoas invisíveis porque porque as pessoas não cumprimentam as pessoas praticamente nem olham quando eles passam do lado de um limpador de rua como que esse psicólogo é um psicólogo da USP como que ele provou a teoria dele por quatro anos que ele fez o mestrado dele ele todo dia ele ia para as aulas dele e na parte da tarde ele se vestia de gari e ele trabalhava junto com os garis ele nunca contou para os limpadores de rua da USP que ele na verdade ele era um estudante que queria entender como funciona ser gari então ele trabalhava junto com eles ele conversava muito e ele falou é impressionante algumas vezes eu entrei na minha faculdade vestido de gari eu passei do lado dos meus amigos e ninguém me enxergou ninguém me viu os garis são invisíveis e ele conta nessa reportagem que esses quatro anos ele aprendeu tanta coisa com essas pessoas ele aprendeu a ter humildade ele aprendeu o quanto eles são pessoas unidas o quanto eles se ajudam é impressionante o que eu tive de aprendizado com essas pessoas apesar de ser pessoas simples eles foram os melhores professores que eu tive na minha vida aprenda de todo mundo se a gente tem orgulho de se achar melhor que os outros a gente perde ensinamentos importantes a gente tem que saber que todo mundo que a gente encontra na vida pode ensinar coisas importantes pra gente outra coisa também a Torá a gente falou a gente começou a aula falando que a Torá se compara com a água então da mesma maneira que a água ela só se acumula nos lugares mais baixos se você coloca a água no lugar alto ela vai escorrer até se acumular nos lugares baixos assim também a sabedoria da Torá a sabedoria da Torá ela só fica guardada com aqueles que são humildes se a pessoa tem gavá se a pessoa orgulhosa Deus não dá pra ela a Torá de verdade então em um dos últimos psukim da Torá está escrito que Deus vai mandar a sua Torá como uma chuva então também a Torá é comparada não só com a água a Torá é comparada com a chuva qual é a semelhança da Torá com a chuva o que você plantar a chuva vai fazer isso crescer se você plantar legumes bons se você plantar árvores com boas frutas a chuva vai tirar todo esse potencial da terra e você vai ter frutas boas vai ter legumes bonitos verduras mas se você colocar na terra coisas venenosas é isso que vai crescer da terra a Torá ela vai irrigar o que você tem de Midot se você tem traços de caráter positivos a Torá vai fazer isso ficar cada vez melhor mas Deus me livre uma pessoa que tem traços negativos vai fazer a pessoa ser cada vez pior então tem que tomar muito cuidado porque a pessoa começa a estudar a Torá e ao invés de se tornar humilde ele começa a se tornar arrogante ele acha que ele sabe mais Torá ele sabe mais que os outros só ele pode falar ele não tem nada que os outros podem aprender com ele então quanto mais humildade a pessoa tiver na vida na verdade ele também vai ter mais Torá ele vai aprender mais com os outros e Bezrat Hashem vai aprender de todas as pessoas então também os nossos sábios ensinam olha que interessante os nossos sábios falam que eu aprendi muito com meus professores mais ainda com os meus parceiros de estudo mas acima de tudo eu aprendi com os meus alunos é impressionante o quanto eu aprendo Baruch Hashem com todos os meus alunos quantas vezes por causa de uma pergunta que eu fui pesquisar alguma coisa eu me aprofundei vocês pediram para fazer uma aula sobre as sete espirot eu fui procurar aprendi coisas incríveis maravilhosas então Baruch Hashem o quanto a gente aprende com os alunos a gente só aprende com os alunos quando a gente começa a desenvolver a nossa humildade de querer aprender com todas as pessoas como a gente falou também do Beit Shammai Beisilel Alahai como Beisilel por causa da humildade deles de saber escutar eles não querem ser os primeiros a falar primeiro Beit Shammai falava eles tem a humildade de escutar o outro por isso que Alahai é sempre como o Beisilel e olha que impressionante também só para a gente terminar está escrito que no Pirkei Avot que quem é envergonhado não aprende então por que isso por que a pessoa que é envergonhada ele não aprende normalmente quando a gente não entendeu alguma coisa numa aula a gente pensa o seguinte se eu perguntar as pessoas vão achar que não sou inteligente então é melhor eu ficar quieto e aí as pessoas vão achar que eu também entendi só que olha aqui que infelizmente o que que agavar o orgulho faz pelo medo da pessoa dos outros acharem que ele não é inteligente essa pessoa vai perder uma sabedoria talvez para o resto da vida talvez nunca mais a pessoa vai ter oportunidade de entender aquele ponto e por que que a pessoa perdeu por causa do orgulho quando a pessoa ela tem orgulho e que ela acha que agora o orgulho dela ela não pode perguntar em público que ela não entendeu porque vão falar e essa pessoa não é muito sábia se a pessoa é humilde ela não se importa ela quer sabedoria ela vai perguntar ela não vai ter vergonha nenhuma de perguntar as coisas para as pessoas mesmo que as pessoas vão olhar e vão falar que pessoa sem sabedoria não importa essa pessoa está preocupada em juntar sabedoria de Torá ela não está preocupada com o próprio orgulho dela é essa pessoa que no final das contas Baruch Hashem essa pessoa vai sair cada vez mais sábia então eu acho que está suficiente já vimos hoje Baruch Hashem sete pontos e a gente vai dando continuidade Bezrat Hashem para tentar ver os 48 pontos 48 formas de Kinyan da Torá e Bezrat Hashem para a gente tentar lembrar pessoal sempre sair com alguma coisa na mão sempre sair com alguma coisa na prática sempre Bezrat Hashem a gente tentar aplicar no nosso dia a dia a Torá é maravilhosa mas ela não pode ficar no espiritual ela tem que vir para o mundo material e ela vem através de atos então se a gente não mudar nada se a gente não aplicar na nossa vida a Torá ela fica voando ela fica nas nuvens e ela não entra na nossa vida Bezrat Hashem a gente tentar mudar nossa vida eu só vou parar aqui a gravação e